Vem comigo porque, olha, adolescentes foram apreendidos após vandalizarem em uma escola ou em escolas municipais do município de Luanda. A Letícia Freitas traz os detalhes pra gente nessa reportagem. Lê. Dois rapazes invadiram e furtaram três escolas no mesmo dia. Duas bem no centro da cidade de Luanda, a Santa Edivirges e o Colégio Presidente Afonso Camargo. A outra foi na Vila União, na escola municipal Professora Azuleica Aparecida. No Afonso Camargo eles furtaram notebook, tablet e quebraram algumas coisas. Na Irmã só quebraram, levaram um cadeado, não conseguiram levar nada. Mas na Azuleica levaram mais de 20 quilos de carne, computadores, notebook, caixas de som, que é usado pro som das crianças na escola. Levaram retoprojetor e destruíram literalmente o colégio. Além dos diversos objetos furtados, as instituições também foram vandalizadas. A escola Azuleica Aparecida, por exemplo, teve vários equipamentos eletrônicos e materiais escolares destruídos e até alimentos desperdiçados. Eles pegaram cola, jogaram cola em cada equipamento de informática, em computador, em impressora, em scanner. Destruíram os livros que seriam dados às crianças essa semana. Eles jogaram cola em todos os livros. Destruíram os livros escolares que seriam doados, dados às crianças para estudar. Destruíram. Eles defecaram na escola, dentro da sala de aula, da cozinha. Eles pegaram os ovos, bandejas e bandejas de ovos. Destruíram todas. Jogaram na parede, jogaram na laje, jogaram no chão, jogaram na... Tudo! Pegaram extrato de tomate, jogaram dentro da geladeira, em tudo. Destruíram. Os suspeitos são menores de idade. Os dois já foram encontrados pela polícia. Nós pegamos os dois, identificamos, prendemos os dois. Pegamos numa mata, lá embaixo, lá pra baixo da bebê. Correndo no meio de uma mata lá. Invadimos a mata e pegamos os dois. Estão apreendidos. São menores de idade. Um tem 15, o outro tem 16. Aí a primeira pergunta que eu falei, que eu fiz pra eles. Por que destruir a escola daquele jeito? Segundo a polícia, todos os objetos foram recuperados, inclusive as carnes. Nossa, é impressionante, né? E aí a gente fala muitas vezes, né? Eu digo muitos isso. Você, na escola, você tem educação, você tem o ensino. Na escola, você tem o desenvolvimento. Mas é dentro de casa, é ao lado dos seus pais, dos seus responsáveis, do convívio com as pessoas maiores da sua família, em termos de idade, que você aprende valores. Como, por exemplo, respeitar a sua escola, respeitar o seu professor, respeitar a sua instituição de ensino. O que esses jovens fizeram não é só um desrespeito aos professores que ali trabalham, aos educadores que lutam, diante de muitas vezes salários baixos, sabe, cargas horárias excessivas pra repassar, pra transpassar o seu conhecimento aos nossos alunos. Mas isso são valores que se aprende dentro de casa. Então, os pais, e me perdoem os pais, mas nesse momento, vocês não podem passar a mão na cabeça dos seus filhos diante de atos praticados como esse. Porque a partir desse momento em que vocês condenarem a ações dos seus filhos, que essas condenações vão servir de exemplo. Eu não quero aqui dizer o que vocês devem fazer. Mas se é minha filha, se tivesse sido minha filha, eu sei o que eu faria. E de hipótese nenhuma, eu iria passar a mão na cabeça da minha filha. Não podemos permitir isso. Valores que aprendemos dentro de casa, convívio com os nossos filhos, nós passamos isso. Se você hoje não coibir isso, amanhã ele tá destruindo não só essa instituição de ensino, mas ele está na rua matando, ele está na rua roubando, porque sabe que dentro de casa ele tem o seu apoio. Não permita isso. E falando em escola...